Então a gente estava parado ali na lateral da faixa de pedestres, de frente para a faixa de pedestres, assim, e os carros vindo de cá. E a gente estava meio recuado, sem viatura, né, policiamento a pé. E os carros pararam, o sinal fechou, os carros pararam. E a gente está, toda vez que a gente via alguma coisa suspeita, ou escutava, né, um moleque vindo de moto, alguma coisa estranha, a gente já ficava em QEP. Já ligava o alerta. Daqui a pouco a gente está vindo, porra, mas foi só mais um barulho. Como eu falei, pode não ser nada, como várias vezes não foi nada, mas pode ser. Então a gente acredita em tudo, o tempo todo. Aí está vindo, porra, blá 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 blá. Só que antes de chegar essa barulheira aí, parou um casal, um casal de motociclista, eram motociclistas mesmo, de estrada e tudo. Estava com roupa de motociclista e tal, porra. Uma moto grande, acho que era uma 600 cilindrada ou mais. Uma moto alta, grande. O casal já até meio idoso, cara. A senhora estava desembarcada e o cara estava em cima da moto, estava falando no telefone. Eles pararam perto, eles viram a gente, pararam perto da gente, uns 10 metros de distância. Pararam perto, porque eles viram a gente ali, a moto de porte, pararam ali para falar no telefone, porque a gente estava ali. De costas para a gente, a gente aqui de frente para a faixa de pedestre, eles aqui à nossa esquerda e o fluxo para cá. Ah, sinal fechou. Aí veio, porra, os ganhos, os ganhos não, a moto, né? Fazendo uma barulheira, parou no corredor. Só duas faixas, né? Parou no corredor. E o carro que estava do lado esquerdo deles, estava tampando a gente. Não deu para eles verem a gente. E a gente estava vendo eles. Pô, duas molequinhas, cabelo empintadinho e tal. Pô, camisa preta. Pô, aquele estereótipo, né? Daqui a pouco, o sinal fechado ainda. Essa rua que eu falei, que eles estavam perto, só sai carro. Não entra. Daqui a pouco, os moleques aceleraram de novo. Fizeram assim e imbicaram para cá. Eles imbicaram para cá, a gente já meteu a mão, os três já metemos a mão. O moleque estranho, né? Porra, já fez, já estava tudo estranho. Movimento estranho, acelerando o moto pra caramba. Fizeram uma movimentação estranha, metemos a mão e ficamos esperando. Ficamos esperando e daqui a pouco, porra, encostaram do lado do casal. O carona, já meteu a mão. Porque eu falei aquela situação mais cedo com o moleque. Fica apagando de vagabundo. Fica apagando de vagabundo com a mão assim? A gente aborda não é à toa. Porque já aconteceu. Se não aconteceu com A, aconteceu com B. Aconteceu comigo. Se não aconteceu contigo, eu vou te contar o que aconteceu comigo. Vou falar, Glauber, fica ligado. O moleque estava assim. Quando ele desembarcou, ele já desembarcou espetando o coroa que estava em cima da moto. Já desembarcou. Eles não viram a gente, irmão. Eles não viram. A gente estava em pé ali recuado. Eles não viram. Isso a gente já estava aqui, um atrás do outro aqui, já esperando a boa. Porra, irmão. Quando a gente... Estava meio escuro também, era de noite. Quando a gente teve certeza de que ele espetou, que era... Porra, caralho. O parceiro que estava na frente, nem pensou duas vezes, irmão. Já, porra, já se abrigou, já foi de cantinho. O ganso olhou para a gente que eles sabiam que a gente estava ali, o casal. Porra, eles olharam para a gente assim. Olharam para a nossa direção, irmão. Sim, já chamou a atenção. Chico, caraca, quando eles olharam... Faz alguma coisa, né? Porra, o ganso olhou junto. Aqui, ó. Aqui, ó. Já levantou, já dando. Só que, porra, graças a Deus... O parceiro que estava na frente, deu também praticamente ao mesmo tempo. Quando ele levantou e já estava aqui, não deu, pô. Ele não deu. Ele viu, não botou. Até ter certeza, porque... Aquela coisa rápida ali, até ter certeza que o vagabundo estava... Porra, quando deu para ter certeza, foi a mesma hora que todo mundo viu. Porra, ele levantou a mão. Deu para cima na nossa direção. O colega já botou nele também. Bum, 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 bum. Já incendiou ele. Já tentei pegar o outro... O piloto. O piloto já tinha parado um pouquinho mais na frente. Já botei no piloto. O outro parceiro já... Ele correu, esse moleque. Tentou dar tiro ainda. Deu mais tiro, só que... Pegou tiro no braço dele. Deu mais tiro, mas deu de qualquer jeito. Porra, aí... Nessa que ele tentando dar tiro. Porra, o colega dando nele. O outro também deu. Mãe, eu dei no outro lá. O outro conseguiu meter o pé. Meteu nessa contramão. Conseguiu meter o pé. Carro pra caramba vindo. Moleque caiu. Porra, aguló aqui do lado. Porra, cheia. Carregadaça. Mais um carregador no bolso. Até o talo. Entendeu? Só tinha dado... Porra, ele tava com 17 tiras. Tava com... Acho que tinha 9, cara. Acho que tinha 9 ainda. No... Tem. Porra, vamos ver. 6 tiras, irmão. Vivo. Vivo. Só que aí... Naquele meio tempo ali, ó... Uf! Um monte de gente. Um monte de gente, irmão. Todo mundo. E tinha... Onde que... Pô, aí... O que a gente mais escuta? Pra que isso? Não. Quebra logo. Ah, tá. Mata logo, porra. E... Ladrão, porra. Tem que morrer. E a gente tá ali. Pô, o moleque com 6 tiros já fudiu. Eu falei... Vai morrer. Sangue pra caraca. Vai morrer já. Isso daí já... Vai no automático. Ó, pistola. Já arrecadei. Pistola. Fizemos aquele... Aquela revista nele. Mais um carregador. Arrecadei o carregador. Pistola. E... Joguei na rede o outro. Não conseguiram pegar o outro. Chegou, porra. Polícia pra caramba. Porque ali era a entrada do... Do Turano. Chegou a polícia pra caramba ali pra reforçar. É... Pediu um socorro pra ele. É... Aí chegou um antigão lá, né? Falou, pô, não. Vamos botar esse moleque aí na viatura aí. Vamos levar pro hospital logo. Aí chegamos, pegou. Voltou na viatura. Colei do lado dele. Colega de um lado. Colega do outro. Eu sentei no meio do... Do lado aqui. O colega do outro pra ele não tentar sair. Mão, o moleque falando assim, tranquilão. Só meio ofegante, né? Que perdeu no sangue. Ué, meu chefe. Porra, não me mata não. Porra, te mata não? Aí... Porra, eu tô com uma filhinha recém-nascida, irmão. Aí eu falei, porra, engraçado, né? Engraçado. Engraçado. Engraçado.